Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beat, quem fala com vocês é o ReMagic. Estou aqui hoje para vos introduzir e para vos dar a conhecer uma aplicação que utilizo bastante aqui no processo de produção e que vos pode ser bastante útil a nível de mixagem e de trabalho com música. É uma aplicação relativamente fácil de utilizar e bastante simples, bastante leve, gratuita, ela chama-se MixMeister BPM Analyzer e neste caso o que ela nos permite fazer é dizer-nos o BPM de determinada música. Uma rápida introdução, portanto o BPM são as batidas por minuto que uma música tem, que normalmente são, neste caso, marcadas pelo bombe da bateria. E portanto é uma aplicação relativamente fácil de utilizar, é a drag and drop, eu já tenho aqui um projeto que vou carregar aqui para dentro, vou só arrastar e ele vai-me dizer logo ali, portanto, 128 batidas por minuto.01 e agora se formos olhar para o projeto original, atenção que isto já foi exportado em MP3, agora se formos ver o Wave original de onde veio, ele vai-me dar 128.2, se eu voltar a meter o MP3.1 e portanto, e se formos ver o original, aqui está 128.2. Ele falhou-me por um décimo de segundo, ou isso, aliás, por um centésimo de segundo, mas disse-me logo muito rapidamente as batidas por minuto deste som. Certo, é um tutorial bastante rápido, bastante simples, só para vos dar a conhecer, esta ferramenta aqui é gratuita, esta específica, eu não sei como é que a MixMeister está neste momento a trabalhar com as ferramentas dela, já tem algumas pagas, mas esta aqui foi disponibilizada há uns anos gratuitamente, é bastante simples, ocupa, o fecheiro de instalação é meio mega, portanto, se gostaram, clique em like, adicionem os favoritos e, por hoje é tudo, despeço-me com um grande abraço, rala! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma